Olá, sou Sandra Monteiro, estou muito feliz por essa oportunidade de estar compartilhando com você sobre esse curso que eu estou fazendo de método Personal Welcome. É muito maravilhoso, eu já gosto de receber as pessoas, eu gosto de receber meus familiares, os meus amigos na minha casa. Logo na introdução do curso, quando Patrícia fala de que você abrir a porta da sua casa e você abrir a sua alma, eu já fiquei encantada com esse slogan, porque realmente eu gosto de receber as pessoas na minha casa. E como, só que dessa vez de uma forma mais técnica, com mais aperfeiçoamento dos ensinamentos adquiridos com aprendizado neste curso, está me fazendo melhor como anfitriã, né, e também as pessoas estão sentindo mais encantadas com a forma como estão sendo recebidas, estão sentindo mais amadas. Então, assim, eu estou muito feliz com essa metodologia, com esse curso, era tudo que eu queria, como a lei da atração fala, quando você desejou muito alguma coisa, aquela coisa se chega até você. E realmente, se chegou até a mim, sempre busquei uma forma de como aperfeiçoar os meus trabalhos para a minha família. O meu propósito era de me melhorar, de como receber as pessoas com mais amor, com mais atenção, com mais detalhes. Então, chega a Patrícia Junqueira com essa maravilha, com esse curso, com esse método fantástico para te aperfeiçoar com muito mais riquezas, com muito mais técnicas, com muito mais detalhes, para poder você cada vez ser uma pessoa melhor e um anfitriã excelente. Então, recomendo você que é dona de casa, você como profissional, você como anfitriã, eu recomendo que você faça esse curso, porque isso, se você já gosta de receber pessoas, isso só vai te fazer mais ainda se apaixonar e as pessoas ficarem apaixonadas por você. Muito obrigada a toda a equipe, a minha gratidão por essa oportunidade de me fazer uma pessoa melhor.